A palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça deveis dar Não leveis ouro nem prata nem dinheiro nos vossos cintos Nem sacola para o caminho nem duas túnicas Nem sandálias nem bastão Porque o operário tem direito ao seu sustento Em qualquer cidade ou povoado onde entrates Informai-vos para saber Quem ali seja digno Hospedai-vos com ele até a vossa partida Ao entrar-des numa casa saudai-a Se a casa for digna Descerá sobre ela a vossa paz Se ela não for digna Volte para vós a vossa paz Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra Saí daquela casa ou daquela cidade E sacudir a poeira dos vossos pés Em verdade vos digo As cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas Com menos dureza do que aquela cidade No dia do juízo Palavras carregadas de sabedoria Quero a termo para propor-lhe a vivência da palavra de Deus No dia de hoje Apenas uma das frases Desta missão que nosso Senhor entrega aos seus discípulos De graça recebestes De graça deveis dar É bom olhar ao nosso redor E perceber quantas coisas nos foram dadas por Deus Nossa saúde, as nossas capacidades Os dons que Deus colocou em cada um de nós A presença das pessoas O testemunho que nós recebemos As muitas ajudas Que nos chegam de todas as partes Os dons materiais e espirituais O carinho das pessoas Tudo isso nos foi dado pelo Senhor É bom prestar atenção E saber que temos muito mais a agradecer Do que a pedir E menos ainda Muito menos a reclamar Qual é a nossa resposta? A gratuidade do nosso dom às outras pessoas O coração aberto A disposição para ir ao encontro das outras pessoas Dar o nosso tempo A nossa atenção O nosso carinho Capacidade de perdoar O gosto por enxergar as coisas boas Porque existem tantas coisas complicadas Em nosso tempo No entanto Há muito mais coisas boas A serem reconhecidas Valorizadas Estimuladas Está em nossas mãos Nossa responsabilidade É desfrutar todos os dons Que o próprio Senhor nos concedeu É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna